Pode. Pode. Meu nome é professora Carmen, da disciplina de Sociologia. Esse trabalho foi feito pelas turmas do terceiro ano, terceiro A, B, marotinho e A, B, despertinho. Os alunos do curso profissionalizante, o Arco Pelu. O nome do trabalho é instituído A Vida em Pente Branco, Carlos Marighella, a ditadura militar. Foi feito todo um trabalho de pesquisa. Os alunos participaram de toda a construção, escolha de música, escolha do material, de fotos, escolha das frases, a decoração. Tudo teve a participação direta do aluno. Mas é simples, não é? O desenho, as cores, todos os alunos participaram. O que mais precisa falar? O que mais precisa falar? Então, A Vida em Pente Branco, Daniela, o baiano, que é mais reconhecido no exterior e até em outros lugares do Brasil que é aqui, muitos alunos desconheciam o Carlos Marighella. Eu fiquei apaixonada pela vida dele, terminei assim, me empolgando no trabalho, no indeterminado pela luta, que teve a vida, dedicou a vida às solicitações ideais. E, na verdade, para a gente ter essa liberdade, hoje, quantas pessoas no passado não deram a sua vida, não lutaram. Então, foi um trabalho extremamente gratificante. E também para os alunos, que participaram de uma forma muito alegre, e participaram de uma forma também buscando esse conhecimento. Eles elaboraram um vídeo, falando e comparando o Carlos Marighella e o Carlos Marighella, a vida dos dois. Fizeram a foto também aqui dos artistas, como o Chico Arca, que é tão velhoso, o André, o Elis. As charges também foram feitas, eles escolheram, da época, falando sobre a ditadura. Então, tem um material muito rico que deve realmente ser explorado.